Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer mais um gameplay aqui no FIFA 18, cara. E hoje o que a gente vai fazer é um time com os 10 melhores jogadores aí da FIFA que vão concorrer ao prêmio da FIFA de melhor do mundo versus o time do Neymar que não ficou entre os 10. É isso aí, mas estamos aqui, eu dividi os dois times aí, botei os melhores no Real Madrid, que na minha opinião foi o melhor time dessa temporada, acho que não só na minha opinião, acho que todo mundo concorda com isso. E o time do Neymar eu botei ali no PSG, óbvio o time do Neymar, é o PSG, todo mundo sabe. Vamos dar uma olhada aqui nos elencos, tá? O elenco aqui com os 10 melhores ficou com Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, Griezmann, Hazard, Modric, Salah, Harry Kane, Varane, De Bruyne e Courtois no gol. Tem 11 aqui, né, porque eu botei o Courtois no gol, acho que ele vai ganhar o prêmio de melhor goleiro por conta da Copa. É, mas é isso aí, a gente vai ter que utilizar aqui Harry Kane na zaga, Salah pela lateral esquerda, De Bruyne na lateral direita. É, vai ser complicado aqui a situação, eu tô até, acho que eu vou mudar, vou botar o Hazard pela lateral, deixar o De Bruyne no meio, o Hazard é mais rápido, né? Lateral a gente precisa de velocidade. É, eu vou deixar assim o time, esse aqui é o time dos 10 melhores. E já o time do menino Neymar é esse aí que vocês estão vendo também, eu botei aqui o Neymar e mais outros caras que eu acho que não seria nada ruim se eles estivessem também nesses top 10, né? Óbvio o menino Neymar tá aqui, na minha opinião ele deveria estar no top 10 aí, apesar da Copa meia boca. Ele jogou pra caramba no campeonato, é, no campeonato francês e na Champions League também ele jogou bem. É, temos aí depois Lins Van Dals, também o melhor atacante do mundo, na minha opinião, no momento. Temos aqui também Dybalinha, temos aqui no meio Pogba, Cantei, Untiti, o trio aqui da França, né? Que eu acho que não seria nenhum absurdo nenhum desses três estarem entre os 10, jogaram bem pra caramba, tanto na Copa quanto na temporada pelos seus clubes, né? Tirando o Pogba, o Pogba não foi lá muito bem pelo Manchester não, mas é o Pogba, o Pogba joga a bola pra caramba. Lateral esquerda, Marcelo, esse eu acho um absurdo não ter ficado entre os 10, cara. Meu, o que o Marcelo jogou de bola esse ano, né? Que absurdo ele não ter ficado entre os 10, com certeza. Temos também aqui na zaga Thiago Silva e Miranda, eu acho que são dois jogadores que jogaram demais na Copa, eles foram muito bem. Acho que foram sensacionais e mereciam pelo menos aí uma citação. E outro zagueiro muito bom, Sérgio Ramos, também foi bem demais pela lateral direita aqui. Voltando aos primórdios do Sérgio Ramos, antes do professor do Ximbuco botar ele pela zagueira, ele era lateral direito, tá aqui. E no gol, o Buffon aí, também novo contratado do PSG, que também não seria nenhum absurdo botar ele aqui como o melhor goleiro da época aqui desse ano. Mas é isso aí, vamos lá, eu vou jogar com o time aqui dos 10 melhores, porque sim, é o time mais fraco, se você for ver, porque a gente não tem zagueiro direito, né? Tem o Varane ali na zaga só, então é um time um pouco mais fraco se você for olhar nesse ponto. Mas é isso aí, vamos lá, vamos jogar aqui no lendário, como vocês podem ver, no Santiago Bernabéu e é isso aí, bora pro jogo. Vamos aqui, Santiago Bernabéu, Bernabéu para Leal Madrid e Paris Saint-Germain. O Neymar tá triste ali que não ficou entre os 10, né? Puta merda, o cara foi pro PSG pra ser melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Tomou no topa, né, cara? Essa ação do Neymar eu não entendi até hoje por que ele fez isso, disse, não, eu vou ser o melhor do mundo. Não vai, cara, no PSG não vai. Muito difícil, muito difícil, mas vamos lá, né? Vamos lá, agora tá aí, vamos enfrentar ele aí, ele deve estar com sangue nos olhos, né? Pra tentar ganhar da gente, todos os caras ali que ficaram na frente dele. Vamos lá, rola a bola, tá valendo, até o Mbappé, né, companheiro de ataque dele ficou... Ei, Neymar, vamos lá, o Cristiano Ronaldo, nossa, já meteu um elástico aqui no Sérgio Ramos. Olha o cruzamento pro Mbappé, Thiago Silva. Que tirada de peixinho, hein, cê é louco. E olha lá, mas olha lá, lá vem o contra-ataque. Tem que cuidar, Neymar. Ui, deu drible, a gente não tem zagueiro. Vai, vai, vai. Nossa, aí, olha o povo, quase fazendo gol de calca. Ei, complicação, hein. Olha lá, quase, quase, demos sorte. Olha lá, Mbappé, já soltou pro monstro. Já soltou pro monstro. Olha o monstro, pênalti, não foi? Então tá, né, não foi pênalti porque não foi fora da área, né? Mas vamos lá, já deu o drible e puta merda, aí chegou. Chegou o Sérgio Ramos e fez igual ele fez no Salah, né? Pode ver. Pior que machucou o Cristiano Ronaldo. Que filho da mãe, cara. Que filho da mãe, cara. Puta merda. E o bagulho é sério mesmo porque... Não dá, o Cristiano Ronaldo não vai conseguir continuar nesse jogo. Puta merda. Tipo, eu não botei o substituto, cara. Eu vou botar o Bale, né? Só de que deixei o Bale aqui na reserva, o time do Real Madrid. Que o meu... Não planejava substituir ninguém. Puta que pariu, caraca. Vai o Bale mesmo. Tá vindo. Puta merda. Olha lá o cara passando. Meu Deus, Griezmann. Puta sorte, quero canter. Ele não chuta tão bem. Mas é perigoso. Temos que cuidar aqui. É difícil, a gente não tem defesa, cara. Meu Deus. E lá vem o Neymar. E lá vem o Neymar. Vai fazer o gol. Fecha ele, fecha ele. Corta o ar. Ninguém fechou ele. Deixaram ele bater. Caraca, a saída do Cristiano Ronaldo prejudicou meu time. Os caras morreram, mano. Tá vendo o Neymar? Olha o passe. Caraca, e o Neymar tá ganhando sozinho do meu time, cara. Tá fazendo todas as jogadas de ataque. Ele tá mostrando que ele deveria estar entre os 10 mesmo, mano. Isso é louco. É, mas tá aí. Primeiro tempo encerrado e a gente tá sofrendo aqui. Olha só, mano. 5 finalizações dele. Tudo bem que foi de 5 pra fora, né? Só uma no gol. A gente também teve uma e uma no gol. Só que eles estão com mais posse de bola e tal. Bagulho tá complicado aqui. Tá difícil atacar, cara. A gente não tem muita defesa. E eles têm bastante defesa, né? Mas vamos lá. Tá sofrível. O Neymar merecia estar entre os 10. O que que eu vou falar? Que golaço. Que golaço. Olha lá. Tirou o De Bruyne pra nada. Bateu com a canhota ainda. Lá no ângulo. Neymar merecia estar entre os 10. Boa. Não foi nada. Isso aí, Varane. Não foi nada. Vamos lá. Carra a bola. Boa. Vamos em papê. Soltou bem aqui no Griezmann. Vamos lá, Griezmann. Vamos lá, Griezmann. Vamos lá, Griezmann. Que bolinha. Vamos lá, Bale. Vamos lá, Bale. Bateu. Vai, Bale. Pega alguém. Tira um pouco. Vai. Vamos nós, Modric. Veio bem. Não, Modric. Toca direito, Modric. Que passe cagado. Mas vamos. Vai entregar a paçoca. Entregaram a paçoca. Soltou bem. Porra, Zag. E tá lá. Que entregada de paçoca da zaga aqui do time. Quem foi? Acho que foi o Thiago Silva. O Thiago Silva entregou a paçoca com tudo. E daí foi fácil demais. Então lá, empatamos. Tamo de volta no jogo. Tá lá a bola passando por dentro da perna. Oh, delícia. Cuidou. Boa. Boa, Keane. Derrubou bem ali, mas o Salah não sai da passe. Cuidou. Olha o Lewandowski girando. Bateu. Meu Deus do céu. Na trave. Na trave. Que sorte. Vamos, Hazard. Vamos, Hazard. Vamos pro ataque. Vamos virar esse jogo, Hazard. Lá vem. É o contra-ataque. Boa bola pro Messi, hein? Vamos lá, Messi. Vamos lá, Messi. Vamos lá, Messi. Vamos lá, Messi. Isso. Essa é a giradinha. Esse é o chutinho do Messi. Na trave também. Vamos, Hazard. Pegou. Pegou o mascado. Consegui tirar. Era passeio virado, hein? Não. Vamos lá. Tamo em cima. E agora lá vem eles. Cuid bala. Vamos Salah. Vamos Salah. Vamos Salah. Corto. Isso. Vamos lá, Hazard. Boa bola aqui com o Bale, Hazard. Vamos. Toca a bola. Vai, Bale. Vai, Bale. Não era nem pra você estar aqui nessa lista. Vamos. Hazard recuperou bem. Vamos. De volta. Pro Bale. Vamos lá, Bale. Vamos lá, Bale. Vamos lá, Bale. Chegou, chegando. Puta, merda. O bufão tirou. Puta, merda. Acabou o jogo. Tá aí. Tá aí. Conseguimos empatar. A gente ainda tá sofrendo muito mais alta que eles. Porque, né, eles não finalizam no gol, né? Tudo chute pra fora. Mas eles tão finalizando mais. Só que a gente tá bem também, né? Tamo bem. Os quatro chutes que a gente deu, três foram no gol. Vamos lá. Acho que a gente consegue, né? Depois desse empate, a gente consegue a virada aqui nesse segundo tempo, hein? Vamos lá. Segundo tempo não. Prorrogação. Vamos lá. E entrou o Cavani no time deles. Tirou o Lewandowski, botou o Cavani. E eu acho que eles tiraram o Neymar também. Que viagem esse jogo do FIFA. Puta, merda. Não dá pra gente travar as modificações da CPU. Eu acho que eles tiraram o Neymar e tiraram o Lewandowski. Botou o Cavani e o Di Maria, pelo que eu tô vendo ali. Não sei. Eu acho que é isso aí. O Verratti também. O Verratti também entrou no meio campo. E Cavani. Cavani tá ali. Não foi pênalti isso. Não foi. Cavani. Sérgio Alves. Olha como bateu no Courtois, cara. Meu Deus do céu. E olha lá. É mesmo. Entrou o Di Maria. E lá vem ele, hein? Lá vem ele no lugar do Neymar. Puta, merda. Tá correndo igual um caminhão aqui. Meu Deus. Não. Boa, Courtois. Boa, Courtois. Ontem você deu azar. Não foi que eu não passou o gol contra, não. Mas tá bom. Vamos lá. E olha lá. Olha lá. Que jogada pro Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Para, para, jogador. Vamos. Que bola. Pro Mbappé. Bateu na trave. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha o gol. Promete-se não ter defesa. Olha o De Bruyne. Na nossa. Vamos, Hazard. Vai, Hazard. Será que vem? Será que vem? Será que agora vai dar? Olha lá, hein? Arrasa de novo, hein? Olha lá. Que patada. Eu acho que agora a gente vai conseguir... Nada. Não conseguimos nada. É, pessoal. É, pessoal. Que esse jogo prova que realmente, sem defesa, é complicado você jogar esse FIFA 18 aqui, cara. É difícil. A gente tinha só o Varanes de defensor de verdade e perdemos pro time do Neymar, cara. Mas é isso aí. O jogo não foi tão diferente assim, né? A gente ainda teve... Foi o gol contra do Courtois. Aquele gol. Que sorte que deu o time do PSG aqui. O time dos outros melhores, né? E tal. Ah, mas o jogo foi pegado. A gente deu uma finalização só a menos que eles, né? Finalização certa. E finalização normal. Eles deram bem mais que a gente. Mas nenhuma muito perigosa, né? Mas tá ali. Meia precisão no passe. A gente teve mais precisão nas finalizações. A gente roubou menos bola. Isso é uma coisa também, né? É. Só pelo canter ali no meio campo. A gente dá pra perceber isso e tal. Mas a gente ainda teve duas condições, né? Cristiano Ronaldo ali no comecinho. Abalou o time. Mas é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês aqui hoje na Joinville Games. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E também deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí sobre esse torneio. Sobre esse torneio não. Sobre esses 10 melhores que a FIFA acabou disponibilizando aqui pra todo mundo, tá, pessoal? Então deixem aí nos comentários suas opiniões. Vocês acham que deveria ter entrado um jogador ou outro. Deixem aí nos comentários. A gente quer saber a opinião de vocês, beleza? No mais é isso. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo. De se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos aqui da Joinville Games. E também de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, beleza? Então é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Um beijo de quem foi ferrado pelo menino Neymar. Tchau.